Super time no Cruzeiro, Palmeiras do Azul, Corinthians com patrocínio novo, Caleri como reforço do São Paulo para as quartas de final do Campeonato Paulista. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre todos esses temas, te atualiza também sobre o Flamengo, Rodolfo Landim resolveu falar e disse a respeito do futuro. De Vitor Pereira e Marcos Brás, tem ainda notícias sobre o Vasco com a presença de Andrei no Clássico de Domingo no Campeonato Carioca. Tudo isso e muito mais a partir de agora, não se antes me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube com a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração se você ainda não é inscrito. Junte-se a 1 milhão e 270 mil pessoas apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se e se curtiu o vídeo também deixa like. Combinado? Bora contar aqui todo esse conteúdo e um oferecimento de um X-Bet, a casa de apostas esportivas que não te abandona nunca. Nessa quinta-feira ainda dá pra você se dar bem, com três jogos da Libertadores da América 7, tem Always Red e Magalhães, vitória do Always Red a 1,23. Não é ida, o time boliviano perdeu por 3 a 0. Tem também Fortaleza e Maldonado, vitória do Fortaleza a 1,29, além de Milionários e Universidade Católica, jogo na Colômbia e o time da casa vencendo, paga 1,41. Minha aposta dupla vai ser nas vitórias de Fortaleza e Milionários, cotação de R$1,82, ótima sugestão pra você. Pra apostar no X-Bet você já sabe, é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o cupom NICOLA pra ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, a primeira informação é sobre o Vasco e bem positivo. Andrei foi regularizado no vídeo, boletim, informativo diário e não existem mais pendências pro volante estrear ou reestrear pelo Vasco no confronto de domingo contra o Flamengo. Um jogo super importante pro Vasco, que precisa vencer pra garantir classificação na próxima fase do Campeonato Carioca. Quero contar ainda que a reunião entre representantes do Corinthians e os empresários do Bruno Mendes acontecerá na próxima semana. O zagueiro uruguaio, que é titular absoluto do Corinthians, tem vínculo só até dezembro. Custou R$17 milhões e pode deixar o clube assinar um pré-contrato a partir de julho. A respeito ainda sobre o Corinthians, técnico Donilo, que comanda o sub-20 do Timão, afirmou que o Pedro, Pedrinho no caso, e o Biro estão fora da estreia do time no Campeonato Brasileiro da categoria o sub-20. Tudo porque eles vão integrar o time principal. Já havia contado pra vocês na quarta-feira que o Biro, embora não tenha assinado a renovação do contrato, já se acertou em relação à extensão do vínculo que terminaria em novembro. Pra fechar o Giro de Notícias, contar que Leandro Pedro Voadem será o árbitro do Grenal 4-3-8. Jogo marcado pra domingo, 20 horas na Arena, Grêmio e Internacional se enfrentam pela fase de grupos do Campeonato Gaúcho. A presença do Voadem se deu através de um sorteio realizado nessa quinta-feira na sede da Federação Gaúcha. E a última saideira do Giro de Notícias, o atacante do São Paulo, Pedrinho, participou normalmente do treino dessa quinta-feira. Dia seguinte, a divulgação de um boletim de ocorrência feito pela sua ex-namorada. Ela acusa o Pedrinho de agressão, injúria, entre outras coisas. São Paulo já se posicionou a respeito do assunto. Disse que se de fato a justiça provar que o Pedrinho cometeu todas essas acusações, ele será afastado e possivelmente dispensado. Mas enquanto não houver um veredito, Pedrinho segue trabalhando normalmente no São Paulo. Bora falar agora sobre o Cruzeiro e a possibilidade de a Raposa ter um super time para o Campeonato Brasileiro. Até aqui, reforços pontuais e modestos. Por que o Cruzeiro se juntou a Pedrinho BH, o dono da rede de supermercados BH? Ronaldo Fenômeno procurou o investidor, o empresário, super cruzeirense, para vender 20% das ações do Cruzeiro em busca de dinheiro. Nessa quinta-feira, inclusive, o Pedrinho BH esteve na toca da Raposa para acertar os últimos detalhes do repasse da compra de 20% da SAF em troca de 100 milhões de reais. Informação importante. A ideia de Ronaldo Fenômeno é utilizar toda essa grana para melhorar o elenco. Cheguei a contar para vocês sobre a possibilidade de investimento em infraestrutura, pagamento de dívidas, mas o Ronaldo pretende usar quase todos os 100 milhões de reais para melhorar o time. Ele está bastante preocupado com a possibilidade de o Cruzeiro brigar contra o rebaixamento e não conseguir se manter na primeira divisão, o que seria um grande tiro no pé. De olho na capacidade e necessidade de arrecadação, trazer receitas para o Cruzeiro nesse momento é super importante. O Cruzeiro tem sofrido com uma série de perdas de receitas e com problemas financeiros. Recentemente, a FIFA condenou o Cruzeiro ao pagamento de 31 milhões de reais. Esse pagamento não foi feito na semana passada. Raposa pode sofrer sanções e, por exemplo, os direitos de transmissão de TV do Campeonato Brasileiro de 2023, que ainda nem começaram, não serão utilizadas pela Raposa. Elas já haviam sido adiantadas pela antiga administração cruzeirense. Bora falar agora sobre Rafael Veiga e a chance de o Meia Palmeirense enfim aparecer na seleção brasileira, no programa Os Donos da Bola, desta quinta-feira, na TV Bandeirantes. O Neto assegurou que o Meia Palmeirense será convocado por Ramon Menezes. Não sei se você está sabendo, mas nesta sexta, a partir das 11 da manhã, o técnico interino da seleção vai convocar os atletas que enfrentarão em Amistoso, marcado para 25 de março em Marrocos, contra o Marrocos. A seleção vai fazer sua primeira partida pós-Copa do Mundo. E a convocação se dá nesta sexta-feira. Segundo o Neto, o Neto cravou que o Rafael Veiga será um dos convocados. A curiosidade é que o Veiga, durante toda a temporada passada, teve seu nome pedido por torcedores e jornalistas. Mas o Tite relutou a ideia e não o convocou. É importante só lembrar que o Marrocos foi quarto colocado na última Copa do Mundo. Vai jogar em casa contra a seleção brasileira com enorme apoio do torcedor. Estou curioso para saber quem o Ramon Menezes convocara. Você chamaria o Rafael Veiga? Considera a convocação justa? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Beleza? Bora falar agora sobre patrocínio no Corinthians. O Timão e Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, anunciaram nesta quinta-feira um patrocínio. A empresária, que trabalha com maquiagens, vai estampar sua marca nos times de base do vôlei feminino do Corinthians. Confesso que eu nem sabia que o Corinthians tinha categorias de base do vôlei. Fui checar a história para entender como é que se dá esse patrocínio. Vai haver pagamento em dinheiro, enfim. Conversei com o José Colagrossi, que é o diretor de marketing do Timão, e ele contou o seguinte, abre aspas, É um contrato que envolve dinheiro, sim. O vínculo é anual com pagamento mensal em troca de exposição de marca no uniforme. É só importante lembrar que o Corinthians tem feito uma série de movimentos em relação a patrocínios. Por exemplo, recentemente, na virada do ano, Timão se acertou com a PixBet, com pagamentos que podem chegar até 40 milhões de reais por temporada, com detalhe de que a PixBet nem estampa sua marca na principal propriedade da camisa do time principal, no peito e sim no homoplata. Ainda existem propriedades livres, o Corinthians acerta últimos detalhes e pretende fazer anúncio muito em breve. Só para fechar, sobre Bianca Andrade, Boca Rosa e Corinthians, uma curiosidade. Ela é corinthiana, mas o pai do filho deles, do casal, o Fred do Desimpedidos, que inclusive participa do Big Brother Brasil, é palmeirense fanático. Estou imaginando a surpresa dele quando deixar o Big Brother e constatar que sua ex-mulher está patrocinando justamente o rival do Tim do Coração dele. Bora falar sobre o Palmeiras, que fechou 2022 com superávit. O Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras foi apresentado aos números. O balanço oficial do Palmeiras na noite dessa quarta-feira e aprovou por unanimidade. O Palmeiras conseguiu fechar com um superávit de 18 milhões e 200 mil reais. O que significa isso? Que entre receitas e despesas, sobraram para o Palmeiras no fim do ano 18 milhões e 200 mil. A estimativa para a temporada passada era de um superávit de 14 milhões e 100 mil, ou seja, o Palmeiras conseguiu ter 4 milhões e 100 mil a mais de superávit. Boa notícia! Outra curiosidade em relação aos números do Verdão na temporada passada. O Palmeiras arrecadou muito mais do que imaginava. Foram 790 milhões de reais de receita contra 625 milhões previstos. Se arrecadou mais do que se imaginava, também gastou bem mais do que aquilo que havia previsto. As despesas do Palmeiras na temporada passada foram de 731 milhões de reais. A estimativa era de despesas de 590 milhões. Se você ficou curioso para saber onde o Palmeiras mais arrecadou, vamos aos números. Vendas de atletas, 173 milhões de reais. Direitos de transmissão de TV, 168 milhões de reais. Publicidade e patrocínio, 133 milhões de reais. Teve ainda premiações com 94 milhões de reais. De 0 a 10, quem nota você dá para a temporada passada em relação à gestão Leila Pereira? Eu uso espaço para comentários. Estou curioso para saber a sua opinião. Beleza? Bora falar agora sobre Caleri. Notícia importante e surpreendente. O argentino está trabalhando nos bastidores para disputar a fase de quartas de final do São Paulo contra o Água Santa. A curiosidade é que no início da semana o São Paulo diagnosticou e especulou a possibilidade de o Caleri passar por uma cirurgia que o afastaria dos campos por quatro meses. Desde a oportunidade, o Caleri relutava com a ideia da cirurgia. Ele entendia que não havia necessidade de fazer uma intervenção. O tratamento conservador era o ideal. Bom, ainda assim, sem a necessidade de cirurgia, o tempo de recuperação era de quatro semanas ou um mês. Como é que o Caleri pode estar à disposição para não a próxima partida, a última da fase de grupos, mas para a seguinte? É que o Caleri alega estar sentindo menos dores e tenta convencer o departamento médico do São Paulo a liberá-lo a participar dos treinos para que ele possa ter condição de jogar. Seria uma participação fundamental. O Caleri é hoje principal jogador do time de Rogério Senna. Para piorar, seu reserva imediato, o Erisson está voltando de contusão. Só para lembrar que o Caleri, na atual temporada, já ficou de fora de três partidas exatamente por conta desses problemas no tornozelo, foi poupado nos jogos contra a portuguesa Santo André e Bragantino. O quão arriscado é ter o Caleri no jogo de quartas de final contra o Água Santa? Também estou curioso para saber a sua opinião. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo. Contei para vocês com exclusividade na manhã dessa quinta-feira que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, tem mantido contatos frequentes com Jorge Sampaoli. A ideia do Flamengo é contratar o Sampaoli para o lugar do Vitor Pereira assim que o VP deixar o rubro negro. É importante contar que o Landim já foi avisado há bastante tempo pelo Sampaoli que não existe nenhuma chance de o Sampaoli se tornar técnico do Flamengo antes do fim da atual temporada na Espanha. O vínculo dele com o Sevilla só se encerra em junho de 24, mas o Sampaoli imagina que exista alguma possibilidade dele deixar o clube no final dessa temporada, ou seja, em junho desse ano. Time que inclusive vai mal no campeonato espanhol, briga contra o rebaixamento tem só dois pontos de vantagem em relação ao Valencia, um dos três times que cairiam se o torneio terminasse hoje. A respeito do Landim. Ele deu uma entrevista ao UOL falando a respeito de Marcos Brás, futuro do vice-presidente de futebol do clube, e também sobre o Vitor Pereira. Não dava para imaginar que ele diria que o VP está caindo, que o VP está ameaçado. Em geral, esse é o comportamento dos dirigentes. Eles adotam um discurso mais apaziguador, de menos crise. A frase do Landim em relação ao técnico foi a seguinte, abre aspas, tenho acompanhado o trabalho do VP. O que ele pensa e faz tem lógica e fundamento. Aos poucos estamos acertando. Vi um time em campo na terça-feira que evoluiu muito em diversos aspectos. Eu não vi, mas tudo bem. Tenho mais que esperança, quase a convicção de que em muito breve estaremos colhendo frutos desse trabalho e é nisso que eu acredito, fecha aspas, a realidade é bem distinta. Se o Flamengo não for campeão do campeonato carioca, é grande a chance de o VP ser demitido. Já são três frustrações na temporada Supercopa do Brasil Mundial de clubes, além da Recopa Sul-Americana perdida na terça-feira contra o Independente Del Valle. Sobre o Marcos Brás, Landim também respondeu se existe alguma chance de o Brás sair. A frase foi a seguinte, abre aspas, eu e o Marcos Brás entramos juntos nisso no início de 2019 e vamos estar juntos até o fim de 2024, a menos que ele não queira e me peça para sair. Se tem algo errado no futebol do Flamengo, a responsabilidade é minha, o Marcos Brás faz um excelente trabalho, fecha aspas. Quero a sua avaliação, Marcos Brás merece continuar? O trabalho dele é bom? E Vitor Pereira, você é uma anteria? Gosta da possibilidade de contratação de Jorge e Sampaoli? Estou curioso para saber suas impressões, use o espaço para comentários, também não esqueça de deixar like, de se inscrever no canal e saiba que a gente volta mais tarde com o programa do Nicola. Abraço, tchau! E aí